Olá pessoal, boa noite, já tô vendo que temos vários presentes aqui, gostaria de saudá-los todas e todos. Já coloquei aqui o nosso recado de praxe, vou repassar com vocês aí daqui a pouco antes da gente iniciar. Conforme vocês viram ao longo dessa semana que nós divulgamos, a gente começa hoje a nossa quinta palestra desse ciclo de palestras direito em tempos da Covid-19. O tema de hoje é Coronavírus, desafios ao federalismo brasileiro. E eu tenho aqui comigo o professor doutor Peter Panuto, que é professor lá da PUC de Campinas, do PPGD e da graduação, e também secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Campinas. Eu também tenho orgulho de dizer que o professor Peter foi meu professor, eu sou fanzona dele, em especial porque uma boa parte da minha tese de doutorado eu só consegui desenvolver por conta das aulas dele de processo. Então eu tenho uma dívida muito grande com o professor Peter e fico muito feliz de tê-lo aqui, compondo aí esse ciclo de palestras e trazer para a gente um tema tão interessante, de um lugar de fala também totalmente diferente, de alguém que está lá na frente, administrando as questões de gestão do município. Antes de eu passar a palavra para o professor Peter, então, poder conversar com a gente, eu já estou vendo que vocês estão colocando aqui os seus nomes e os seus RAs, né, seus registros, os seus números de matrícula. Continuem fazendo isso, mas não se esqueçam, registrem apenas uma única vez, tá bom? E aqueles que estão ouvindo a gente que não são da FDSM, é só mandar um e-mail para a extensão, arroba fdsm.edu.br, com o seu nome completo, a sua instituição de ensino, e aí a gente encaminha para você um certificado, tá bom? Muito bem, professor Peter, mais uma vez, muito obrigada, agradeço demais a tua presença, por gentileza, a palavra é sua. Não estou te ouvindo. Estava te ouvindo até agora. Também não, não sei porquê. Quer sair e entrar de novo? Será que dá certo? É só você, sai da página toda, fecha a página toda e liga de novo o link. Então, reforçando aqui mais uma vez, enquanto o professor Peter volta, não se esqueçam de colocar o nome de vocês e a matrícula, vejam aí o modelinho para ajudar o pessoal a fazer a nossa lista de presença, tá bom, pessoal? Não se esqueçam disso. E a galera que está de fora, também, se quiser um certificado, é só entrar em contato com a extensão, ok? Depois, aqui, ao final da palestra do professor Peter, vou passar para vocês o nosso tema da semana que vem. A gente pretende continuar com esse ciclo, pessoal, até o final do ano. Então, a gente pretende abordar esse tema de diversas formas, com diversos profissionais, até o fim do ano. Mas nós não vamos fazer palestra enquanto vocês estiverem de recesso, ou em período de prova, nem nada disso, tá bom? E aí, estão acontecendo também outros eventos, aos sábados de manhã, com outros professores, algumas atividades internacionais. Então, vocês fiquem aí. Ah, agora eu estou ouvindo, professor. Só falta a imagem. Tá certo agora? Perfeito, agora está ótimo. Maravilha. Tem que ser com emoção, né? Senão, não tem graça. Ah, claro. Bom, eu estava dizendo, então, que agradecer mais uma vez ao convite. E é um prazer também ter sido o seu professor e continuar aprendendo com você. Essa convivência enriquece. Muito obrigado, viu? E agradecer também a todas e todos presentes, ao pessoal da FDSM. Já estive fisicamente lá algumas vezes, agora online. E também ao pessoal da PUC Campinas e mais pessoas também que possam ter aceito o meu convite nas redes sociais. Sempre um prazer a gente manter contato nesse momento dessa quarentena. E que um possa ajudar o outro a manter uma certa sanidade mental nesse período, né? E esse diálogo, com certeza, contribui para isso. Bem, eu fiz, separei um, fiz um pequeno roteiro, por volta de 30, 40 minutos. Começar falando um pouco da história do federalismo e chegar até os dias atuais, nesse momento que eu entendo que a gente vive, de certa forma, uma crise no federalismo. E esse contexto histórico que eu vou falar um pouco no começo, de certa forma, serve para a gente entender, talvez, algumas atitudes que estejam sendo tomadas no âmbito federal. Tá bem? E aí, ao final, eu gostaria de receber perguntas e bater um papo, que eu acho que é interessante também. Bem, então, quando a gente fala de federalismo, uma forma de composição de Estado, que ele difere do Estado unitário, né? Então, o federalismo, ele divide um poder central, que continua existindo, mas nós temos também poderes regionais, que pode ser poder estadual, e também no Brasil, que é uma peculiaridade nossa, um poder no âmbito municipal, né? O Brasil, até pelo seu território continental, para que Portugal conseguisse manter não só a administração, né? Mas exercer o poder sobre esse grande território, o Brasil, ele sempre teve, ele sempre teve seu território dividido em regiões, né? Então, no Brasil colônia, essas regiões eram chamadas de província. Quando da nossa primeira Constituição Republicana, essas províncias, elas foram convertidas em Estados. Então, houve um olhar, né, para o federalismo dos Estados Unidos, né? Esse poder central, que é do presidente da República, esses poderes dos Estados. o Brasil olha para os Estados Unidos como um modelo, mas deixando claro que o nosso federalismo é diferente dos Estados Unidos, porque aqui os Estados não têm tanta autonomia legislativa como tem lá, porque, como... acho que, Ana, o público, ele é um pouco diverso, né? Mas, talvez, a fala para alguns seja mais evidente, para a fala para outros não, então, peço desculpas aí, se para alguns for repetitivo ou não, né? Mas, nos Estados Unidos, quando se forma a federação, cada unidade que passa a ser um Estado tinha uma autonomia, né? Então, ali, efetivamente, houve um interesse conjunto de várias uniões autônomas de formarem um Estado único, um Estado unitário. No caso do Brasil, não. Essas regiões sempre foram dependentes de Portugal e, com o Estado republicano, houve, então, esse modelo federativo de Estado e, de certa forma, mantê-lhe-se uma estrutura já existente, tá? Bem, nesses Estados membros, desde o nosso Brasil republicano, já houve uma garantia de autonomia, tanto política quanto fiscal, desses Estados membros. Então, com a existência dos governadores, de eleições, claro que isso tudo foi se aprimorando com o tempo, né? Uma realidade, também, que o Brasil se inspira nos Estados Unidos é a figura do presidente da República. Essa figura que tem um caráter simbólico de ser o chefe da nação, que é um chefe do Estado federal, mas também que exerce essa influência política e administrativa e simbólica em todo o território nacional, que é um pouco do que a gente vive hoje com relação ao presidente Bolsonaro, né? Mesmo com grandes críticas à sua gestão, ele permanece tendo um apoio relativamente considerável da população. Então, no meu modo de ver, um dos motivos é essa questão simbólica da figura do presidente da República no Brasil, né? Bem, desse Estado republicano que começa aí, nesse modelo federativo de Estado, né? Que começa, então, no Brasil e República, o Brasil vai bem nesse modelo até o início da gestão Vargas. E, em 1937, quando o Vargas, apesar de ter sido eleito, né, em 1930, democraticamente, ele inicia um período ditatorial, em 1937 é aprovada uma nova Constituição, e nessa nova Constituição é colocado fim a esse Estado federalista. Existe até um ato simbólico, em 1937, que houve a queima das bandeiras estaduais em praça pública, lá no Rio de Janeiro, então, capital do Brasil. Por que eu destaco essa crise no governo Vargas? Porque o Vargas, então, iniciando um período ditatorial, todo aquele que deseja ter um poder centralizado, o Estado federativo, ele passa, ele deixa de ser interessante, porque o Estado federativo, ele exige um diálogo, né? Na medida em que existe um poder central e existem poderes descentralizados nos Estados e no município, o presidente da República, ele tem que dialogar para que possa manter a união, e aí essas relações, essas esferas de poder, de certa forma, há uma contribuição recíproca na manutenção da unidade e no desenvolvimento do país de um modo geral, né? Essa, então, crise aí no federalismo de 1937, ela vai até 1946, com o fim da ditadura Vargas, da era Vargas, com a nossa Constituição, então, republicana e democrática de 1946. O Brasil, então, retoma o período democrático, retoma esse diálogo entre os entes federados, e isso vai bem até o início da ditadura militar, onde há uma centralização do poder no presidente da República, né? Então, um presidente militar, um presidente não eleito, e, de novo, essas esferas de poder descentralizadas, elas passam a incomodar esse poder central, aí já falando lá em Brasília. Então, de novo, o poder estatorial se volta contra os entes federados. Tanto é que em 67, com a Constituição, então, promulgada, não podemos dizer promulgada, porque já havia uma ditadura militar, mas vamos colocar aprovada nesta ditadura militar, já centralizava os poderes no presidente da República, retirando a autonomia dos Estados, tanto a autonomia política, quanto a autonomia fiscal. Os orçamentos dos Estados passaram a ser mais restritivos, de modo que o governador perdeu, além do poder político, pede também o poder administrativo. E isso se agrava, essa situação se agrava num ato que hoje se defende, que é o AI-5, que foi em 1968. Então, no AI-5, que foi um ato unilateral do presidente da República, ou seja, não teve participação do Congresso Nacional, por meio do AI-5, o presidente da República passa a ter poder apenas nele de decretar intervenção em qualquer ente federativo, qualquer Estado, em qualquer município, o presidente da República tem o poder de caçar poderes políticos, direitos políticos, e também de decretar intervenções. Então, essa intervenção unilateral sem participação do Congresso pelo presidente da República é uma total violência ao nosso sistema federativo de Estado. Então, me chama a atenção isso, na medida em que se defende o AI-5 hoje, claro que muitos dos que defendem o AI-5 desconhecem a sua essência, desconhecem os seus detalhes, mas o que chama a atenção é essa ideia de centralização de poder, de inexistência de diálogo. Ver se eu tenho mais alguma coisa para chamar a atenção aqui do AI-5. Ah, outra coisa também é que o presidente da República por meio do AI-5 podia decretar recesso de qualquer casa de leis, então, seja da Câmara dos Deputados, do Senado, Assembleia Legislativa e também Câmara de Vereadores. Ainda mesmo o AI-5 na Constituição de 87, já fica interrompida aquela eleição regular para Estados, então, começam aqueles chamados governadores biônicos, que o presidente da República escolhia determinadas figuras para exercer o poder estadual e também cidades, capitais de estados também deixam de ter eleições locais para prefeitos e, além de capitais, algumas cidades estratégicas espalhadas pelo Brasil também perdem essa possibilidade de eleição local, né? Então, a ditadura militar coloca um freio nesse nosso sistema federativo. Bem, aí damos um salto já para a nossa Constituição de 88. Essa Constituição, ela, de vários nomes que ela tem, né? Constituição cidadã, quando a gente fala de direitos fundamentais, direitos sociais, mas ela também é chamada de Constituição municipalista. por quê? Porque, além dela retomar o nosso sistema federativo, ela insere os municípios como entes federativos. Então, desde o início, na Constituição, já coloca que o Brasil é um Estado federativo formado pela União, Estados e municípios. É isso, é importante destacar que essa é uma realidade do Brasil, né? Existem poderes locais em outros países, mas os municípios não têm a mesma composição que os nossos. Existem poderes locais, que aí os nomes variam de país para país, mas, basicamente, o que nós temos hoje, por exemplo, uma grande região metropolitana, nos Estados Unidos, pode ser uma cidade, e aí com diversas administrações regionais. Então, nem toda cidade que a gente visita no exterior, tanto nos Estados Unidos, quanto na Itália, quanto na Espanha, tem essa configuração de município que o Brasil tem, né? Muitas vezes, é uma região local, uma região administrativa, mas que não tem orçamento próprio, não tem vereador, não tem prefeito, porque ela é ligada a uma macro-região, e essa macro-região, sim, tem essa autonomia. No caso do Brasil, em 88, os municípios alçaram essa figura de ente federativo. Claro que disso existem vantagens e desvantagens, na medida em que a vantagem, claro, é a defesa de interesses locais, também o exercício da democracia, que os munícipes, né? Podem eleger os prefeitos, podem eleger veedores, e a democracia, ela exerce, exercida também na esfera local, isso é importante para a democracia, não ficar pensando algo só no poder central, mas também, se a gente pensa que o Brasil tem mais de 5 mil municípios, essa estrutura administrativa, essa estrutura burocrática, também gera um engessamento, gera um custo, que pode, talvez, a gente buscar um meio-termo no futuro, repensar aí essas figuras dos municípios, mas, enfim, não quero fugir do tema da palestra, né? Quando a gente fala, aí já começando puxar um pouco para o tema específico da pandemia, quando a gente fala de entes federados, federativos, na Constituição 88, a gente falando de saúde, a gente precisa entender que a Constituição, ela distribui competências, né? Então, a Constituição, no artigo 23, ela coloca como competência comum de todos os entes federativos, a defesa da saúde e da assistência, ela fala em assistência pública. Por que que eu chamo atenção disso? Na pandemia, a gente chama, nos chama atenção dois grandes direitos que são protegidos pela Constituição, que são direitos que são previstos no âmbito federal, mas eles são distribuídos em todos os entes federais, saúde pública e assistência social, tá? Então, a gente vê hoje com a pandemia, essa previsão constitucional da assistência social, extremamente importante, porque já há toda uma organização que vem da construção e aí prevista em leis federais, orçamentos que são, verbos orçamentários que são distribuídos da União para os Estados, dos Estados para os municípios, e essa estrutura de assistência social tem contribuído para manter o mínimo necessário para a população carente, além da atenção à saúde, essa atenção social, né, que garante a dignidade também tem se demonstrado, tem se demonstrado imprescindível, né? Já no âmbito da competência legislativa, a Constituição diz que está União e Estados vão legislar concorrentemente sobre saúde. Então, leis federais vão estabelecer regras gerais, políticas públicas de um modo geral, e cada estado pode aprovar leis estaduais para especificar ali a aplicação do direito à saúde no âmbito de seu território. O município, em princípio, ele não tem competência para legislar concorrentemente sobre saúde com a União e os Estados membros. Ao município, sobra a chamada competência suplementar. Então, os direitos são já estabelecidos no âmbito constitucional, no âmbito federal, no âmbito estadual, e ao município vai garantir alguma proteção específica da sua localidade, do seu território. da sua população. Aí, a gente pensa, bem, mas como que isso está previsto no âmbito infraconstitucional? Como que essa colcha de retalhos vai garantir o acesso à saúde à população como um todo? Existe a Lei 8080 barra 90, a chamada Lei do SUS. Então, o Sistema Único de Saúde, como o próprio nome diz, é um sistema único que não é exclusivo de nenhum ente federativo. Ele tem previsão no âmbito federal, previsão no âmbito estadual e previsão no âmbito municipal. tanto é que a Lei do SUS diz que a administração do Sistema Único de Saúde vai se dar no âmbito federal pelo Ministério da Saúde, no âmbito estadual pela Secretaria Estadual de Saúde e no âmbito municipal pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, não há hierarquia entre essas esferas de poder para fins de Sistema Único de Saúde. Então, isso é muito importante porque, de certa forma, essa estrutura do SUS já existente com essa divisão dessas esferas de poder, ela tem garantido uma aplicação da saúde na ponta. Porque, isso, eu vou me antecipar um pouco, mas na medida em que o governo central não tem um controle de grandes políticas nacionais de saúde, mas na medida também que os estados têm essa autonomia e os municípios também têm essa autonomia, isso faz com que a gente não esteja numa situação pior pensando em pandemia e em controle e prevenção ao COVID-19. Então, quando a gente pensa no Sistema Único de Saúde e pensando na pandemia do COVID-19, o que cabe ao Ministério da Saúde? Bem, como eu já disse, se a gente trata, se a gente pensa no Brasil, um país continental, com mais de 200 milhões de habitantes, o Ministério da Saúde, ao Ministério da Saúde, cabe estabelecer macro-políticas de saúde. Então, por exemplo, a aquisição de grandes lotes de respiradores, a aquisição de grandes lotes de equipamentos de proteção individual aos trabalhadores da saúde, grandes lotes de remédios e assim excessivamente, né? Porque uma aquisição pela União num lote grande, isso faz com que haja uma queda no valor e também não haja uma concorrência interna, porque o mundo hoje se demonstra dependente da China para equipamentos de proteção individual no âmbito da saúde, se demonstra dependente da China na aquisição de respiradores, então, já uma concorrência entre países da Europa e dos Estados Unidos na aquisição e o Brasil ele tem dificuldade para concorrer no âmbito mundial nessa aquisição. Ora, se já há uma concorrência no âmbito mundial, a gente tem que evitar uma concorrência no âmbito nacional, um Estado concorrendo com o outro, né? Então, é, mas, é, no meu modo de ver, assim, essa política, essa macro-política não tem sido exercida, basicamente, as promessas que o governo federal tem feito, poucas têm chegado na ponta dos estados e municípios e os grandes municípios que têm condições de fazer essas aquisições estão fazendo, né? Então, no caso de Campinas, que eu sou secretário de Assuntos Jurídicos, é uma cidade que tem um orçamento muito grande, às vezes até maior que capitais e estados de norte e nordeste, então, Campinas tem esse potencial econômico, mas não se pode falar a mesma coisa de pequenas cidades ou até estados mais carentes, então, essa falta de controle no poder central tem sido muito, tem sido trágico para pequenos municípios e estados mais carentes, né? Quando, especificamente, no âmbito da pandemia, na medida em que a Organização Mundial de Saúde, ela declara, né? A pandemia, houve no âmbito nacional a aprovação de uma lei federal, que é 13.979 de 2020, e essa lei federal, ela reconhece a pandemia no Brasil, ou ela declara a pandemia no Brasil, e ela vai estabelecer política, políticas públicas para controle e combate, prevenção ao coronavírus, o Covid-19. Então, vai estabelecer que pode ser feita a quarentena, né? Que é o que a gente fala aí do lockdown. O lockdown, basicamente, é uma quarentena rígida e que não se permite a saída da população de suas casas, a não ser em situações extremamente justificadas, né? Essa lei também, ela estabelece o isolamento social, isolamento social, basicamente, é o que a gente tem vivido aqui no estado de São Paulo, em alguns momentos um pouco mais rígido, em outros momentos um pouco menos rígido, vai depender das atividades essenciais que estejam funcionando. E o decreto federal 10.282, ele regulamenta essa lei federal, dizendo quais são as atividades essenciais que podem funcionar durante a pandemia. Esse decreto federal, em sua redação original, ele, basicamente, diz que são atividades essenciais, claro, as atividades de saúde, de assistência social, mas as atividades de toda a cadeia produtiva, tanto de empresas e também do agronegócio, para que o sistema possa continuar funcionando, até para garantir que os supermercados tenham mercadoria, e assim sucessivamente, mas esse decreto, ele passa a ser já de umas duas, três semanas para cá, ele passa a perder um pouco a sua essência, na medida em que o presidente da república, ele interfere nisso, e passa a inserir ali atividades que ele entende como essenciais, sem o crivo do Ministério da Saúde. Até teve o então ministro da Saúde, o Taich, que ele ficou sabendo numa entrevista coletiva, que o presidente Bolsonaro tinha incluído como atividade essencial, ou seja, esse decreto não passou pelo Ministro da Saúde, tinha incluído como atividade essencial academias e cabeleireiros, né, que são duas atividades que têm um alto potencial de contaminação. Eu não sou médico, mas como eu estou trabalhando na linha de frente, a gente tem contato com essas informações, né, então, passou a haver ali, a partir do momento em que o presidente passa a fazer essa interferência, passa a haver uma descaracterização dessas atividades essenciais. E no âmbito do federalismo, isso é muito, muito ruim, porque o presidente da república, ele passa uma imagem para a população de que ele, presidente da república, entende que academia é essencial, porque ele até disse que saúde é importante, quem faz academia tem saúde, portanto, academia tem que ser aberta, e ele, presidente da república, entende que cabeleireiro tem que estar aberto, e aí cabe aos governadores e cabe aos prefeitos estabelecerem em seus respectivos decretos, aí eu já vou me antecipar um pouquinho, que está aqui na sequência, em seus decretos dizendo que não, no âmbito de tal município, cabeleireiro não é essencial, cabeleireiro está proibido, academia está proibido, então, isso gera uma desinformação à população, e além de nós não termos uma falta de comando central na epidemia, no controle da epidemia, da pandemia, a gente tem um desserviço no âmbito central que prejudica o trabalho dos entes federativos, né? Bem, após a edição dessa lei federal e desse decreto federal, estados e municípios passaram a editar os seus respectivos decretos. Um primeiro decreto importante foi, claro que isso varia de estado para estado, de município para município, mas, basicamente, o primeiro decreto que surge foi o decreto de decretação da situação de emergência. Esse decreto, ele possibilita ao chefe do executivo a aquisição de produtos para fins de controle e combate e prevenção à pandemia de uma forma mais célebre. Não precisa respeitar o procedimento burocrático da lei de licitação. Claro que isso não autoriza atos de corrupção, não é isso, mas, por outro lado, se a gente está falando que há necessidade de aquisição de EPIs para os servidores da saúde, não é possível fazer uma licitação para se aguardar três, quatro, cinco meses. Então, por isso, há intenção disso. Um outro decreto também é o decreto da calamidade pública. Esse decreto, ele tem uma função de eliminar as exigências que são muito rígidas da lei de responsabilidade fiscal com relação à prestação de contas do chefe do poder executivo. Por quê? Na medida em que, com a crise da pandemia, há uma queda na arrecadação brusca pelos municípios e estados e há um aumento na despesa, também muito brusca, por conta dessa situação de emergência na saúde pública, não há como se manter as mesmas regras de prestação de contas. E aí, o chefe do poder executivo, ele também tem que ter esse resguardo e saber quais as regras do jogo que ele vai ter que aplicar na hora em que ele estiver fazendo essas aquisições, contratações, e depois ele vai ter que prestar as contas ao tribunal de contas. Então, e também no âmbito do estado e no âmbito do município, há o estabelecimento das respectivas atividades essenciais. Bem, como que fica isso diante do federalismo brasileiro? Ora, se o decreto federal, ele tem um rol de atividades essenciais, essenciais, os estados, eles podem estabelecer uma previsão de atividades essenciais mais restritiva. Então, eu mesmo já disse o exemplo das academias e dos cabeleireiros. São duas atividades que estão no decreto federal, mas, por exemplo, no estado de São Paulo são atividades vedadas. A mesma coisa, os municípios também podem ter um rol de atividades mais restritivo. Agora, como que se dá essa conjugação de decretos no âmbito federal, estadual e municipal? Isso é o grande dilema que a gente vive hoje e que forçou o Supremo Tribunal Federal a estabelecer um entendimento sob a ótica do federalismo. Então, a primeira razão de ser dessa decisão do Supremo foi porque o presidente Bolsonaro fez uma ameaça e ele disse o seguinte, olha, eu vou baixar um decreto dizendo que tudo é essencial. Até ele usou uma expressão que tudo que foi necessário para colocar comida na mesa do cidadão será tido como essencial. E o Supremo Tribunal Federal na DPF 672 disse o seguinte, no âmbito do federalismo brasileiro, o decreto federal pode estabelecer atividades essenciais, mas estados e municípios podem estabelecer regras mais rígidas, ou seja, o decreto federal não se sobrepõe aos decretos estaduais e municipais sobre atividades essenciais. então, esse entendimento do Supremo, essa decisão foi imprescindível para que as políticas locais de saúde pública, tanto no âmbito do estado do estado quanto no âmbito dos municípios, que essas políticas locais elas pudessem continuar existindo, porque senão tudo cairia por terra, né? Porque a gente deixaria de ter um poder central coordenando essa política pública, de saúde pública, e essa ausência de controle central também faria, causaria um prejuízo às políticas locais. Então, seria, nós estaríamos numa situação muito pior caso o Supremo Tribunal Federal não tivesse profeído essa decisão. Ainda no âmbito do federalismo, o que nós passamos a ter também um fenômeno, é que o decreto federal estabelece atividades essenciais, os decretos estaduais, como eu já disse, podem ser mais restritivos, ou seja, um rol menor de atividades essenciais, até podem estabelecer, como em alguns estados, estabelecer o lockdown, basicamente atividade essencial só saúde, assistência social e alimentação, todo o resto fechado, né? Então isso, vai haver uma avaliação de estado para estado. Quero complementar também que o chefe do poder executivo, ele é a autoridade sanitária de seu território, mas essa autoridade sanitária, ela é validada pelo conhecimento técnico do respectivo secretário da saúde, no âmbito municipal estadual e no âmbito federal pelo Ministério da Saúde. Então, o poder político, ele não se sobrepõe ao conhecimento técnico no âmbito de política sanitária. Então, isso é muito importante também para a gente entender um pouco a validade de alguns atos no âmbito federal. E aí, a gente pode falar depois dessa recente, eu confesso que eu não li ainda o ato, mas que foi publicado para regulamentar o uso daquele remédio à clorquina. Bem, e aí, voltando, o que nós começamos a ter um fenômeno também, é o Estado tendo um decreto muitas vezes mais restritivo do que o decreto federal e alguns municípios passaram a invocar a sua respectiva autonomia e criando decretos mais flexíveis. Ou seja, vamos pegar um exemplo, lá no decreto do Estado de São Paulo não é permitido a academia, o funcionamento de academias de ginástica, mas determinado município, no seu respectivo decreto, ele diz que ali pode funcionar a academia de ginástica. Ora, a autonomia do município, ela não pode contrariar a autonomia do Estado. Ora, se o território do Estado é formado pela somatória do território dos municípios, não faz sentido o Estado estabelecer uma política no âmbito do território estadual e cada pedaço desse território criar uma política própria, não fazia sentido, a gente tem que fazer uma interpretação sistêmica, né? Então, eu entendo que a autonomia dos municípios no âmbito das atividades essenciais para controle da pandemia, ela pode se dar de uma forma suplementar, ou seja, ser mais rígido do que o Estado, mas não o contrário, porque senão desmontaria completamente a política estadual de combate à pandemia, né? Eu acho que basicamente é isso, Ana, eu queria ouvir as perguntas, estou ansioso, se você tiver algum complemento, estou à disposição. está ótimo, professor Peter, muito obrigada, já deixo aí aberto para o pessoal poder ir escrevendo as suas perguntas, e enquanto eles vão organizando as questões deles, eu tenho algumas aqui também, que já me senti provocado. Posso fazer um bloco meu, professor? Você se importa? Fica à vontade, vou anotar aqui, a primeira coisa que me veio à cabeça é quando você falou da questão da licitação, a gente tem ouvido algumas falas, claro, leigas, mas eu queria saber o que você tem sentido enquanto assessor jurídico, se de fato essa permissão de que não seja seguido a risca o processo licitatório tem prejudicado o erário público, dentro da visão que você está tendo aí, que eu sei que é só um município perto dos 5 mil e tantos outros, mas acho que já ajuda a gente a ou desconstruir ou melhorar esse tipo de afirmação. Um outro fator que me chama a atenção também, eu percebi na sua fala quando você menciona dessa dificuldade da consertação no sentido do orquestramento entre as políticas federal, estadual, municipal, mas para além disso, qual você imagina que tem sido o maior desafio para o município nesse desenho que se estabeleceu agora, ou seja, que parece que agora a gente tem uma base mais sólida dessa consertação, desse diálogo, mas que desafio que o município de Campinas tem enfrentado como o mais terrível na questão do cenário que a pandemia acaba desenhando. E a outra pergunta, quando você falou da cloroquina eu também já fiquei aqui curiosa. Nessa questão, embora você não tenha lido, mas eu acho que a gente pode especular algumas coisas, do que eu entendi, aí você me diga se eu entendi certo, quando você faz essa menção é porque talvez nós estivéssemos desprovidos de uma autoridade competente para fazer essa determinação normativa? Seria essa a limitação que você destacou? Então, a princípio eu tenho essas três perguntas e fico aí aguardando enquanto você me responde e o pessoal trazer outras provocações. Obrigada. Não, agradeço as perguntas. Bem, com relação à primeira pergunta, né, então, primeiro eu quero dizer que é necessária essa diminuição na rigidez da burocracia para a aquisição de medicamentos, produtos, serviços nessa pandemia, porque a cada, basicamente, a cada sete dias, né, há um novo ciclo na contaminação, então, em uma semana tudo muda e não dá para esperar um processo licitatório, a ausência de um processo licitatório padrão não significa que não haja controle, né, aquele que o gestor público pede a contratação tem que demonstrar ali uma pesquisa de preços e tudo mais, agora, eu quero dizer que a gente pode dizer o seguinte, são duas realidades, a gente não pode negar que o agente público desonesto, ele possa se valer disso para tentar um enriquecimento ilícito, favorecimento de terceiros ou próprio, mas o que a gente tem que entender também é que, e é uma outra realidade que a gente tem que considerar que na medida em que não há muita oferta de serviço e de produtos, há um encarecimento natural, então, talvez a gente possa pensar nesses exemplos que a gente tem visto pelo Brasil, né, da aquisição de respiradores, eu não me lembro agora a localidade que teve uma denúncia, mas ali existe uma, acho que com o mesmo peso de probabilidade, tá, o gestor, ele pode ter sido desonesto, mas, ou, na extrema necessidade do gestor adquirir o produto, o respirador, que é essencial para que o doente sobreviva na UTI, ele pode também ter sido vítima de um golpe, então, porque na necessidade, na urgência do gestor, então, ele também pode ser vítima, então, a gente tem que ter um olhar muito cauteloso e não criminalizar o gestor público sem dar oportunidade de defesa, porque hoje, quem está na linha de frente do combate é o gestor público local, é o governador do estado, é o prefeito, é o secretário de saúde, e não é, não tem sido um trabalho fácil, basicamente, a gente está com uma pauta única de trabalho há quase três meses, então, eu só fico um pouco preocupado com essa, com esse discurso, da criminalização dos agentes públicos, sem considerar a realidade do momento, tá, então, pode haver desonestidade? sim, não estou negando isso, mas também pode ser que aquele que oferece um serviço, oferece um produto, também se valha desse desespero do agente público, então, naquele exemplo que, naquele caso, ah, comprou o respirador que não funciona, ali, sinceramente, dentro da minha experiência, eu, se eu puder dizer, eu posso garantir ali que, com 90% de chance que o gestor foi enganado. Perfeito, professor, obrigada, entendi, ótimo, obrigada. A outra pergunta, com relação aos desafios, né, que Campinas vem lidando, bom, acho que os desafios de tocar a cidade, mantendo a cidade funcionando na medida do possível, né, nós estamos prevendo uma grande queda na arrecadação agora, no mês de maio, no mês de junho, um aumento muito grande nas despesas também no âmbito da saúde, então, há uma preocupação no aspecto financeiro, por mais que Campinas, como eu já disse, tenha um orçamento bom, né, comparado com outros estados, do norte, nordeste, outras cidades de grande porte, Campinas tem conseguido manter um nível menor de contaminação, se comparado com a região metropolitana de São Paulo, estado de São Paulo e também Brasil, um índice menor de mortalidade, mas sempre existe um risco da da proximidade de Campinas, né, da capital de São Paulo, da grande região metropolitana, então, esse risco de contaminação pela proximidade é enorme, então, a gente tem essa possibilidade de perder um pouco o controle do nosso trabalho local em razão da proximidade, e também uma outra preocupação é, na medida em que Campinas tem um grande potencial, né, de acolhimento e tratamento de saúde, com bons hospitais, UTIs, cidades da região pequenas que não tem esse grande potencial, por quê? Porque são cidades do interior mesmo, é uma realidade nossa, local, né, não precisa ter um grande número de UTIs, um grande número de hospital, porque, naturalmente, isso não é necessário, se houver um boom de contaminação na região, Campinas vai receber esses doentes, e aí a gente também perde o controle, né, então, sim, é um esgotamento pelo trabalho do dia a dia, mas também por essa preocupação do que pode vir a acontecer, né, e aí, falando agora, não como, a gente não consegue se despir da figura do professor, mas, falando mais como secretário agora, é um tanto quanto frustrante, né, fazer um trabalho no âmbito local e o governo central, o governo federal, fazer um desserviço, né, porque isso há um impacto local, né, a população, ela perde a confiança, ela não sabe em quem ouvir, em quem acreditar, enfim, isso torna o trabalho mais difícil. Com relação à cloroquina, como eu já disse, eu não li ainda o ato, mas eu li uma reportagem na Folha de São Paulo, então eu vou me fiar na fonte, e a Folha de São Paulo diz que ninguém assina o ato. O ato anterior, que foi assinado no Ministério da Saúde, que regulava o uso da cloroquina, que falava, não, só em casos emergenciais de UTI tinha assinatura de um secretário executivo no Ministério da Saúde. E segundo a reportagem que eu li na Folha, ninguém assina. Então, se a gente considerar pela lei do SUS, que diz que no âmbito federal o Ministro da Saúde, que é a autoridade, esse ato, juridicamente, ele pode ser considerado como um ato inexistente, né, mas eu acho que seria importante o Supremo, mesmo sendo inexistente, o Supremo declarar isso, porque isso pode colocar em risco a população brasileira, porque também não sou médico, mas estou no meio, não, trabalhando nessa seara, a cloroquina, ela tem efeitos colaterais muito graves com relação ao coração, né, então, a arritmia, ela pode ser durante o tratamento, mas ela pode permanecer. Então, o risco de morte é muito grande, né, então, é uma irresponsabilidade, isso que tem, que está sendo feito, no meu modo de ver. Tá ótimo, professor, muito obrigada. Já tenho aqui duas perguntas, uma da Sara e uma da Letícia, se quiser me acompanhar na leitura, é só mexer aí do lado, subiu, coisa que a gente consegue ver. A Sara pergunta assim, professor, boa noite, quanto à permissão da licitação, são aquisições apenas para o essencial, no caso do Covid-19, ou os municípios estão usando para qualquer tipo de aquisição, burlando a lei, se aproveitando do valor para compras diretas e rápidas? Boa pergunta, só para fins do Covid-19, só para aquisição de leitos de UTI, hospital privado, remédios, EPIs, só com essa finalidade. Muito bem, a Letícia pergunta aqui, boa noite, professor, gostei muito da exposição, gostaria de perguntar se a senhora acha que a intervenção do STF não seria necessária caso nós tivéssemos um governo federal forte? O governo federal no Brasil sempre é forte, ele pode ser mais forte ou menos forte, mas ele nunca é fraco, pela nossa composição do Estado Federal brasileiro, né, até por isso que no começo lá eu disse, por mais que o governo Bolsonaro esteja em queda no seu apoio, mas ainda é um apoio considerável em razão dessa configuração que nós temos. Agora, um poder federal forte não significa que o Supremo Tribunal Federal não precisa atuar, acho que são, uma coisa não dispensa a outra, né, porque é um poder central, um poder federal forte, ele pode tomar decisões equivocadas, inconstitucionais, ilegais, que contraria o próprio federalismo, então o Supremo, ele é um órgão indispensável, é, a sua própria existência, né, a existência do Supremo Tribunal Federal, é, já faz com que exista um controle na atuação dos demais poderes, então é, é a existência dos seios e contrapesos, né, a existência de um poder já, já faz com que haja um controle nos outros poderes, então, o Supremo tem essa função essencial no Brasil, né, tanto é que, é, aqueles mesmos que defendem o AI-5, que o AI-5, como eu já disse, é, praticamente colocou um fim no federalismo brasileiro, esse mesmo AI-5 aposentou compulsoriamente ministro do Supremo Tribunal Federal, aposentou compulsoriamente funcionários públicos, professores de universidades públicas, é, então, a existência do Supremo Tribunal Federal forte é importante para a manutenção dessa estrutura do nosso sistema federativo, do nosso regime democrático, é, e aí a gente pode num outro dia bater um outro papo, que a minha pesquisa é sobre o Supremo Tribunal Federal em comparação com a Suprema Corte dos Estados Unidos, então, eu digo o seguinte, que o Supremo tem falhas, claro que tem, mas a gente tem que pensar em melhorar o Supremo, corrigir as falhas e não cair nesse discurso barato, no discurso pobre de fechar o Supremo. Tá ótimo. Professor, tenho mais perguntas aqui. O Juliano Lamário pergunta, Oi, Juliano, tudo bem? Professor, uma das medidas no Covid-19 foi o auxílio emergencial, suspeito que o número de fraudes dos cidadãos que não necessitam, não necessitam e solicitaram, opa, mandaram um negócio aqui, eu já perdi a pergunta. Não necessitam e solicitaram porque atendem aos requisitos, seja colossal. O senhor acredita que já que o município é um ente da federação e aquele mais próximo do povo, seria ele o mais competente para distribuir os benefícios como, por exemplo, via CRAS? Bom, o governo federal, até para garantir a celeridade, ele já fez essa distribuição desses valores pelo sistema financeiro, o sistema bancário. Então, na medida em que houve a definição dos CPFs, pelo menos é o que eu tenho acompanhado, o governo federal se equivocou no encaminhamento de alguns valores para algumas pessoas que vão ter que restituir esse valor. Regionalizar isso seria uma ideia, tá? Mas não foi a política. O CRAS, ele tem mais uma função de acompanhamento social local do cidadão, se ele tem alguma necessidade na família, uma necessidade de emprego, não é a função própria, mas, sim, poderia, mas não foi. foi o caminho adotado. Muito bem. A Manuela Lutz que pergunta assim, boa noite, gostaria de perguntar se em meio à situação atual, existe a possibilidade das eleições municipais programadas para este ano não ocorrerem? Se sim, quem assumiria os cargos? Bem, eu tenho acompanhado essas discussões, o atual posicionamento do presidente presidente da Câmara, do Senado, do presidente do TSE, que é o ministro Barroso, também ministro supremo e agora presidente do TSE, é prorrogar as eleições para o máximo possível, primeiro turno, final de novembro, segundo turno, meados de dezembro. se isso for possível durante a pandemia, não haveria a prorrogação das eleições. Vamos imaginar que tenha que haver aí uma prorrogação para o ano que vem, aí assim, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu acho que o mais seguro seria postergar os atuais mandatos, porque senão, quem exerceria o poder, teria que fazer outra eleição. Então, é melhor postergar o mandato daquele que foi eleito democraticamente por um período curto, do que ter que eleger alguém que não seja o atual prefeito e assim sucessivamente. Mas aí, essa discussão está muito prematura ainda, tá? Mas, assim, é algo que a gente tem que pensar, porque a gente não consegue bater o martelo e dizer que novembro será possível fazer eleição. É muito difícil, acho que o Brasil, como eu já disse algumas vezes, é um país muito, território muito grande, organizar eleições no Brasil todo é algo muito difícil, e a gente pode entender que mesmo que a pandemia estiver sob controle, mas uma aglomeração de pessoas pode colocar tudo a perder. não sei se vocês têm acompanhado, mas a Alemanha que levou a ferro e fogo à quarentena, na hora que fez uma pequena abertura, já aumentou a contaminação. A França que começou patinando no controle, depois entrou nos eixos, né, exerceu um controle muito rígido, já não completou nem uma semana de aula nas escolas das crianças e as escolas já foram fechadas. Então, assim, se eu puder arriscar, eu acho que a gente não consegue fazer eleição em novembro e dezembro. O João Marcos Moreira Prado, professor doutor Peter Panuto, na sua opinião, o federalismo brasileiro, por mais limitado que possa parecer, pode ainda gerar muitas dificuldades no controle da pandemia? Que tipo de política pública mais se adequaria no momento, levando em conta essas peculiaridades de competências dos entes federativos estabelecidas pela Constituição cidadã? É, assim, primeiro, respeito a opinião, mas eu não acho que o nosso federalismo é limitado. Eu acho que é uma fórmula interessante que sempre demanda aprimoramento. Uma crítica que eu coloco talvez no futuro é repensar essa quantidade de municípios, será que um município com 3 mil pessoas precisa ser um ente federativo, precisa ter prefeito, precisa ter câmara de vereadores? Tirando esse ajuste, eu acho que o nosso sistema é bacana. Pensando especificamente na pandemia, o que a gente tem hoje é o poder central, além de não fazer o serviço, é fazendo um desserviço. Então, se eu tenho que colocar alguma coisa como problema no federalismo, é que o poder central hoje, ele compete com os estados, compete com os municípios, não se de fazer a mais, é de desfazer o que está sendo feito. Isso coloca em risco a saúde pública no Brasil, porque a pandemia, o COVID, por mais que o índice de letalidade não seja tão grande, por volta de 5% dos doentes, mas o índice de contaminação é altíssimo. E aí, o que acontece? O serviço público não consegue atender os doentes, não consegue atender a necessidade de UTI, não consegue atender a necessidade de respirador, não tem enfermeiro, não tem médico, chega um momento que é impossível. Veja, um dos países mais, vamos colocar, é o país, críticas à parte, mas é o país mais importante do mundo, mais poderoso do mundo, os Estados Unidos. O aspecto simbólico, né, de Nova York, construir um hospital de campanha em pleno Central Park, ora, é um exemplo que não é fácil, não é fácil para ninguém. A gente tem que levar isso com muita seriedade, não é fazendo piada, não é fazendo brincadeirinha, que a gente vai conseguir superar isso. Bom, agora, o André... O Rezeque pergunta, professor, boa noite, como fica a responsabilização por decretos com conteúdos inconstitucionais por qualquer ente federado? Devido à alta demanda, a alta demanda no STF, o tempo de vigência desses decretos pode causar algumas lesões irreparáveis e só depois haver revogação. O que fazer nessa situação? Boa, boa pergunta. Até complementando a minha fala, essa pergunta me possibilita complementar, geralmente os decretos no âmbito tanto federal quanto estadual e municipal, via de regra os decretos eles são regulamentadores, então eles vêm sempre após uma lei para dizer como que essa lei será aplicada na prática, alguns detalhamentos, algumas questões administrativas, burocráticas, mas a sua pergunta me possibilita complementar e dizer o seguinte, que nesse momento da pandemia os poderes executivos exercem o seu poder de política pública, de saúde pública, sanitária e tudo mais, por meio de um ato normativo próprio que é o decreto, então se esse decreto for inconstitucional ele terá que ser questionado por meio de um controle de constitucionalidade, então um decreto municipal que tem algo de inconstitucional ele será questionado perante o Tribunal de Justiça, a mesma coisa vale para um decreto do Estado e o decreto federal aí sim perante o Supremo Tribunal Federal, então os decretos estaduais e municipais não são levados ao Supremo e sim ao respectivo Tribunal de Justiça e as decisões têm sido muito rápidas. Muito bem, e aqui a pergunta da Jéssica, boa noite professor, levando em consideração a realidade do Brasil frente ao Covid-19, os municípios são os entes que têm maior proximidade dos problemas pois atuam em âmbito local, tendo em visto o aumento do número de casos e orçamento limitado de alguns municípios deveríamos repensar esse modelo substituindo por regiões metropolitanas? Olha, eu posso dizer Jéssica que a região metropolitana ela existe já no caráter administrativo e ela pode ser um avanço também para o nosso sistema federativo como garantido uma autonomia regional regional então pensar em orçamentos da região metropolitana é basicamente dá para a gente conciliar aquela ideia de que não precisa ter um município pequeno com uma autonomia e aí a gente pensaria numa autonomia regional isso fortaleceria o nosso sistema federativo por quê? Eu mesmo já disse da peculiaridade de Campinas que atende a necessidade de saúde da região metropolitana de Campinas inclusive sul de Minas saiu uma reportagem no site G1 recentemente que Campinas está entre as 10 cidades mais procuradas para o tratamento de saúde no Brasil ora se eu disse que uma na pergunta da professora Anelisa uma das perguntas é qual o desafio que Campinas tem pela frente eu falei um dos desafios é a grande possibilidade de começar a receber doentes da região metropolitana ora por que não pensar então numa organização regional investimentos regionais aquisição de bens produtos serviços de uma forma regionalizada então sim seria um grande avanço e eu acho que a sua pergunta ela é uma proposta para o desenvolvimento do nosso sistema federativo dar um um bom artigo aí um bom um bom um bom trabalho de conclusão de curso professor Peter muitíssimo obrigada eu sei aqui que a gente já tem alguns alunos que daqui a pouco vão entrar em aula de webinar às 8h50 eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade a sua a sua fala e também de poder responder a todas as questões aqui com certeza a gente vai se encontrar de novo principalmente agora que eu fiquei curiosa com a sua pesquisa comparativa então sem dúvida a gente vai se ver novamente agradeço imensamente agradeço ao pessoal que nos acompanhou até agora as perguntas que vocês trouxeram as provocações e aproveito aqui a oportunidade para convidar vocês para estarem de novo conosco na semana que vem que a gente continua esse ciclo aqui de palestra na semana que vem eu vou contar com a presença do Alexandre Andrade Sampaio ele é coordenador para a América Latina e Caribe da Organização de Direitos Humanos International Accountability Project ele vai fazer a nossa sexta palestra com o título o financiamento internacional em tempos de covid-19 quais são as prioridades no mesmo horário não, perdão às 18 horas e eu espero vocês já 27 de maio professor Peter novamente muitíssimo obrigada fico muito feliz que você tenha podido contribuir aqui comigo e ter passado essa uma horinha aqui fazia tempo também que eu não te via a gente não conversava muito obrigada viu professor bem Ana mais uma vez muito obrigado agradeço a presença de todos e todos e até a próxima obrigado imagina que isso a gente que agradece tchau pessoal a gente se vê na semana que vem tchau 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 Obrigado.